Pô, deixa eu te falar uma coisa, ó, você vai ter que levar essas crianças lá pra casa da sua mãe. A minha mãe tá chegando aqui, ó, e você sabe que ela não gosta de criança, né? E se encontrar essas crianças aqui, vai ser o maior problemão. Outra coisa, eu já vou passar lá na escola, pegar a Rebeca, já vou levar ela lá também, pra não ter problema nenhum. Peraí, Daimon, de novo você com essa história? Olha, a sua mãe vem pra casa, e aí eu tenho que levar os meus filhos, na verdade, os nossos filhos, pra casa da minha mãe. Não, isso daí tá errado. Ela tem que entender que você, como filho dela, tem filhos também, e são os netos dela. Eu não vou levar, ó, dessa vez, pode tirar o cavalinho da chuva, mas eu não vou levar meus filhos pra lá, não. Sem falar que da última vez, eles ficaram morrendo de saudade da gente. Não, não vou, não vou mesmo. Meu amor, eu só tô te falando pra evitar problemas maiores, porque você já sabe que ela não gosta de criança, independentemente se é nossas crianças ou de quem quer que seja. Então é o seguinte, é melhor você me ouvir e evitar problemas. Vou ali tomar uma água, mas ó, já vê isso aí logo, porque ela já tá chegando. Um dia se viu uma coisa dessa, não vou levar mesmo. A palhaçada, ela tem que entender que ela tem netos. Agora, só porque ela não gosta de criança, toda vez é essa palhaçada. Não, não vou mesmo. Mãe, eu quero ficar aqui com a senhora, eu não quero ir pra casa da vovó. Tá, pode ficar tranquilo, tá, meu filho? Eu não vou levar você não, tá? Você vai ficar aqui em casa com o seu irmãozinho, né, Ravinha? Tá bom? Fica tranquilo, tá? Dá um abraço. Oi, minha nora. Cheguei. Oi, Sônia, que bom que você chegou. Mas e... O que tá acontecendo? O Dármico te avisou que eu tava chegando e essas crianças aqui não vai levar pra casa da outra avó? Ah, eu não vou ficar aqui, não vou ficar aqui com essas crianças aqui não, porque eu avisei muito bem com o Dármico que era pra levar pra casa da sua mãe, porque eu não fico bem onde tem criança. Eu não gosto de criança e não sou obrigada a ficar aqui. Dizem pro Dármico que eu vim passar um tempo aqui na casa de vocês, né, trouxe mala, trouxe toda a minha roupa pra passar um bom tempo aqui, avisei pra ele, leva as crianças pra casa da outra avó. Agora, chego aqui, me deparo com os meninos aqui, são três crianças, ainda mais uma bebê de dois anos, que ainda vai buscar pra trazer pra cá, ainda que tá não sei aonde. Não vou ficar, não vou ficar aqui com essas crianças. Vocês dão um jeito, minha filha, de você levar lá pra casa de tio, pra casa da sua mãe, pra onde você quiser. Porque eu não vou ficar aqui com eles, não. Eu não suporto o choro de criança, eu não suporto o corre-corre de criança pro meio da casa, chuta a bola pra lá, chuta a bola pra cá, derruba uma coisa, derruba uma coisa, eu não me adapto mesmo. Aonde tem criança, isso não é o meu perfil, não faz o meu perfil. Então, eu vim pra ficar, vou ficar, dá um jeito de levar esses meninos pra onde vocês quiserem. Porque eu já tô indo. Sogra, deixa eu te falar uma coisa, você tá se esquecendo que você tem netos? Porque a forma como você trata eles é inadmissível. Imagina só, as crianças aqui na sua frente, escutando a barbaridade dessa, da própria vó, que não gosta de crianças, que queria que eles não estivessem aqui. A senhora tem que entender que eles são os seus netos, você querendo ou não. Não tem como eu simplesmente pegar os meus filhos e jogar na casa da vó deles, entendeu? A minha mãe, ela tem coisas pra fazer. Sem falar que da última vez, eles sentiram saudade do pai dele, da mãe dele. Tá se procurando, né? Agora, da última vez, essa história... Ela não vai fazer nada do que eu te pedi, do que eu falei pra você falar pra ela. Olha aí, ó, o tanto que ela tá colocando em pecil pra não levar. É isso mesmo. Olha aí o jeito dela. Ó, aqui é minha casa, eu não posso ir embora, eu gosto de você. Ah, para com essa ladainha que não me interessa o que você tá falando, porque eu não gosto de criança. Meu filho, olha, meu filho, olha, prestem atenção aqui na mamãe, não diga não, tá? A vovó não tá falando isso de verdade, tá? É brincadeirinha da vovó, não vai levar isso pro coração, tá? Sogra, pelo amor de Deus, olha só o que seu neto acabou de falar, que gosta da senhora. E você fala, olha, eu vou te falar uma coisa, a partir de hoje eu quero que você entenda que aqui é a casa deles, tá? E que a senhora querendo ou não, eu não vou pegar eles e levar pra casa da minha mãe, tá bom? Só porque você quer, ou só porque o seu filho quer fazer os seus gostos, tá bom? Vamos ver, porque eu vim pra ficar e não vou sair. Ah, então quer saber? Pega, se a senhora não gosta dos seus netos, né? Então pega e vai pra um hotel, tá? Que é o lugar onde a senhora deveria estar, e não aqui, já que você não aceita eles. Vou, nada. Sabe uma coisa? Talita, não fala assim com ela. Não fala assim, você acorda e sua mãe fala, né? Mãe, vamos lá pro quarto, deixa as coisas eu falar, vou tomar, vamos lá. Pelo amor de Deus, vai deixar sua mãe falar assim. Tá, mãe, eu vou conversar com ela. Vamos embora, eu converso com ela, tá? Quer comer, meu filho? Quer? Pode pegar, tá? Quer tomar? Ó, quer dizer, tomar, tá bom? Pode comer, tomar um cafezinho. Oi, sogra! Olha, acabei de preparar um café delicioso. Faz o seguinte, pega uma xícara pra você que eu sirvo. Mas eu não tô entendendo, não dá pra eu comer, não dá pra eu sentar pra mim e comer. Aqui misturado com esses meninos não é, né? Isso não é não, né? Não é... Eu acho que você deu pra entender, né? Que eu não suporto sentar numa mesa com um monte de menino pra mim comer também com um monte de menino junto. Olha, eu vou te falar uma coisa. Cadê o meu quarto separado? Até o momento, eu tratei a senhora com muita educação. Mas não dá, entendeu? Porque olha só como você fala na frente deles. Ah, mas eu... Cadê o respeito da senhora? Não! Se a senhora não gosta deles, pelo menos respeita. É a minha família, é a família do seu filho, entendeu? Eu sou esposa do seu filho. Esses é que são os filhos dele. Você tem que aceitar e respeitar. Mas o que que custava você deixar eu comer primeiro e depois ele? Comer primeiro. Deixa eu te falar uma coisa. Você sai lá da caixa prego. Você tinha que comer primeiro era eu. Sai lá da caixa prego pra vir dentro da minha casa. Pra mim dizer o que eu devo ou não fazer. Olha, se você tá achando ruim, você pega o seu filhinho e vaza daqui, tá? É isso que eu tenho pra te falar. O Dário não te falou nada. Se você falou nada dos meus filhos, você também não gosta de mim. Não, isso tá errado, tá errado. Eu quero... Eu quero... Eu não gosto de nenhuma. Mãe, o que que tá acontecendo aqui, meu amor? Ah, dá nó jeito dela. Não, não. Em vez dela servir ela sozinha na mesa, deixar eu comer primeiro. Amor. É mistura, quer... Quer ela misturar junto com esses filhos. Pra começar, a sua mãe não gosta dos seus filhos. Você já parou pra pensar nisso? Ela não gosta da sua família. Não, meu amor. Eu não gosto de criança. Você entendeu? Por quê? Não, meu amor. Desde o momento que eles surgiram nas nossas vidas, que foi a melhor coisa que aconteceu, ela faz o quê? Ela fica brigando com eles. Ela não gosta deles, entendeu? Então, se ela não gosta deles... Amor, deixa eu te falar uma coisa. É o seguinte... Quando a sua mãe for vir passar o dia aqui em casa, você aluga um hotel e vai pra lá com ela, entendeu? Porque na minha casa eu não vou aceitar, tá? Não vou aceitar. Amor, mas é por isso que eu falei pra você, pega as crianças, leva pra casa da sua mãe. Eu não vou levar. Enquanto a minha mãe estiver aqui. Eu não vou levar. É o simples. Tá vendo? Ela não quer levar. Ela não quer levar nem pra lá. E outra coisa, tá? Tá vendo? Você tá errado. Porque você é pai deles. Você deveria defender eles. Mas você tá coitando o que a sua mãe tá fazendo. Porque é a sua mãe, tá? Eu quero ver se um dia alguém humilhar seus filhos, maltratar se você vai gostar. Tá bom? Porque você não me serve primeiro. Me serve primeiro na mesa. Em vez de você chamar eles pra mim primeiro. Exponha você primeiro. Você sai primeiro. Olha aí. Eu não quero mais viver na minha casa. Ah, com quem? Ignorante? Puxa, minha mãe. Tá bom. Aonde não cabe pros meus filhos, não me cabe também. Tá bom. Eu vou sair sua ignorante. É, vai. Estúpida. Vai. E leva seu filho. Mãe, me espera lá no quarto. Vem aqui. Você tá achando o quê? Você tá me achando que um cara de palhaça, Dario? Qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema? Você é pai deles. Você tem que defender eles. Eu sei, mas... Agora você deixa a sua mãe agir assim. Eu também recuso e escuro. Se ela não gosta de criança, o problema é dela. Mas ela pega, faz o seguinte. Só passa na rua aqui de casa. Porque dentro da minha casa, ela não entra mais. E se eu souber que você tá deixando ela fazer o que ela quer em relação aos seus filhos, tá bom? Eu vou me separar de você. Porque isso eu não vou aceitar, tá bom? Nossa. Coloca a mão na consciência que são seus filhos. Tá bom, meu amor. Eu vou conversar com ela lá no quarto. Eu acho bom você conversar. E eu vou resolver esse problema. Acho muito bom. Eu vou pagar um hotel pra ela, porque é um hotel, né? Que é melhor assim, né, amor? E... Tá? E nada. E nada. Tá bom. Eu vou lá falar quando. Não, um dia se viu uma coisa... Olha, meu filho, me desculpa, mas eu não podia deixar a sua avó fazer uma coisa dessa e ficar maltratando vocês, sabe? Ignorando vocês como vocês não existissem. Vocês foram a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Entendeu? Eu não posso deixar isso acontecer. Ai, meu Deus do céu. E você aí de casa, que tá assistindo esse vídeo, eu agi certo ou errado com a minha sogra? Deixa aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.